Olá, bem-vindos. Eu sou Maria Clara Ibrahim Saraiva. Eu vou apresentar o trabalho com o tema análise da prevalência da adesão à dieta sem glúten na população saudável. Esse trabalho foi realizado por mim e pela aluna Juliana Zededo de Vasconcelos, sob orientação da professora doutora Luciana Teixeira de Carlos. A ideia do trabalho surgiu do fato de que a indicação por restrição do consumo de glúten, ela está atrelada ao diagnóstico de doenças celíaca e de alergia ao trigo. Ainda assim, tem-se observado na população saudável o aumento da adesão a essa dieta. Isso pode estar acontecendo por dois motivos. O primeiro é a percepção da melhora de sintomas gastrointestinais com redução, que pode estar ligada a uma condição chamada sensibilidade, não seria calvúten, só que essa condição ainda não tem a sua fisiopatologia completamente determinada, não podendo ser possível afirmar se é o glúten que causa os sintomas ou outro componente do trigo. Outro motivo é a busca pelo emagrecimento e a crença em que alimentos saudáveis, alimentos sem glúten são mais saudáveis e isso é incentivado pela mídia. Em base nisso, o objetivo principal do nosso trabalho foi analisar a prevalência de pessoas que fazem a dieta com restrição de glúten sem diagnóstico médico ou orientação profissional e sem investigação prévia. Além disso, a gente buscou traçar o perfil epidemiológico dessas pessoas, entender a motivação por trás da adoção da dieta e investigar se eles conhecem os efeitos proletérios dessa conduta. Foi um estudo transversal descritivo de natureza aplicada. A amostra definida mínima foi de 152 participantes e foi utilizado como base o total de alunos do NICU, que foi a nossa população escolhida, uma prevalência de 4,7,48%, que já foi estabelecida em outro artigo com o mesmo tema, publicado no Brasil. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário, que foi enviado para os participantes por meio de redes sociais. Agora os resultados. Foi possível estabelecer a prevalência de 9% da adesão de dieta na população saudável. Essa prevalência é acima da prevalência esperada, inclusive a mais alta, quando comparada com outros países da América Latina, com exceção do Chile, que apresentou uma prevalência de 16,4%. Com relação ao perfil epidemiológico, foi possível ver que 80% eram mulheres e 30% entre 19 e 20 anos. Quando a gente observa a indicação para adesão à dieta, dá para perceber que uma porcentagem expressiva de 40% realiza a dieta por conta própria, ou seja, sem indicação médica ou de outro professor profissional. Quando se avalia a motivação, isso também corrobora com as hipóteses da pesquisa, porque as principais razões para adesão à dieta é o desejo de melecer e a crença de que alimentos sem glúten são mais saudáveis. Uma porcentagem menor colocou a motivação principal como a percepção de sintomas digestivos. Quando se avalia essa presença de sintomas com o consumo do glúten, 50% relatou esses sintomas e 100% falou que apresentou melhora após iniciar essa recessão. Os sintomas principais foram inchados, constipação, fraqueza, náusea, flatulência e dor no estômago. Apenas 1% relatou o aparecimento de um novo sintoma após a recessão. Esse sintoma foi acne severa. Por fim, a gente vê que os objetivos do trabalho foram alcançados. Foi possível definir a prevalência de 9%. Foi possível identificar o maior fator de influência na tomada de decisão da adesão à dieta, que é o desejo de perder peso e a busca por uma alimentação mais saudável. E foi possível identificar quantos porcentos fazem a dieta sem indicação médica, chegando a uma porcentagem de 40%. Além disso, foi identificado uma porcentagem de participantes que de fato apresentam sintomas com o consumo de alimentos com glúten e que observam melhora com a restrição. E assim, é importante a realização de mais estudos voltados para a investigação e diagnóstico da sensibilidade ao glúten não-senica. No futuro, também é importante a realização de novos estudos para identificar os possíveis e efeitos deletários da sua dieta nesses participantes que eu estou fazendo o acompanhamento médico. Obrigado. 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 Obrigado.